Hoje o Rolinho Esportes está aqui na academia de boxe chinês e eu vou falar com o Neguinho Boca de Arraia que teve um campeonato esse final de semana na cidade de Alta Floresta e conseguiu trazer um cinturão aqui para a cidade de Rolinho de Moura. Como é que foi a luta, Neguinho? Inclusive venceu por nocaute técnico. Foi um nocaute técnico, né? A luta bem pesada, puxada. O oponente era bem alto, bem mais alto que eu. E eu tive a felicidade de nocautear ele e ganhar por nocaute técnico, né? No caso, o árbitro impediu a luta porque não tinha condição mais devido ao sangramento do nariz, né? O nocaute foi no qual round? Foi no segundo round. No primeiro round eu ganhei limpo, tranquilo e no segundo round eu parti para o tudo ou nada, né? No segundo round eu finalizei a luta. Campeão categoria até 90 quilos. Graças a Deus primeiramente, eu agradeço a Deus. Depois ao professor e mestre juvenil que me instruiu, me dedicou a me tornar campeão. A luta foi bem truncada porque o meu adversário e eu somos iniciantes. Então foi uma luta tensa. Estou muito feliz, super feliz mesmo com essa vitória. E dessas daqui, vamos para outras, se Deus quiser. A luta foi bastante puxada para mim lá, né? Que o meu oponente foi aqui da academia mesmo, ao qual a gente treina junto. Que não tinha de outro local para fazer lá o combate, né? Aí nós decidimos fazer a luta casada. Foi bastante prazeroso também, deu bastante ansiedade, mas conseguimos trazer um bom resultado aí para o Rio de Moura. É uma emoção muito grande, né? De ter participado com esses melhores atletas aqui velhos de fora. Muitos atletas bons, bem preparados. Eu comecei a lutar há pouco tempo aqui na academia, não tem nem um ano mais ou menos. Eu não estava bem preparado, mas o professor cedeu uma vaga para mim. Daí nós sentimos lá, não fui campeão, mas consegui a medalha de prata, né? Mas é assim mesmo, vamos lutar para os próximos eventos que tivermos estar aí, né? Treinar bastante para ver se nós conseguimos mais umas medalhas para a nossa cidade. A emoção é grande, né? Você já vai aprendendo, você vai pegando mais prática, você vai vendo o que você errou, para você poder trabalhar, para poder chegar no próximo ano, quando tiver mais, para chegar mais forte, né? Em busca da vitória dessa vez. Seu adversário era de qual cidade, né? Era de Juína, Mato Grosso. E aí, como é que você teve essa experiência? Como é que foi a luta, um pouco da luta? Fala um pouquinho da luta, sobre o seu adversário. Aonde foi o ponto que você acha, depois da luta, que acabou ali pecando e ele te levando a medalha de ouro? Olha, quando aí começou a luta, nós começamos umas trocações boas, trocando, mudando base. Aí teve uma infelicidade, porque ele foi melhor para a mini queda, né? Toda vez que eu entrava, dava um direto, um jab, ele foi melhor nas quedas. Porque ele me deu três quedas no primeiro round, aí a trocação foi boa. No segundo round também, né? Começou uma trocação de boa. Ele me deu uma queda, eu fui e bati com a costela no chão, daí eu apaguei. Foi o que eu apaguei na luta. Aí eu perdi para ele, mas foi uma boa luta. Foi bem empenhado, todos os dois lutou bem. Mas é assim mesmo, todos os dois iniciantes também. Mas só que ele já estava treinando mais tempo do que eu, né? Ele tem mais uma experiência, mas é isso aí mesmo. O importante é estar lá, representar da nossa cidade, ter agradecido a oportunidade pelo nosso professor também. Vamos lutar, né? Para buscar a vitória na próxima que estiver por aí. Pimenta Bueno ficou em primeiro lugar, Rolim ficou em segundo, e Juína, Mato Grosso e Espigão Veste ficou em terceiro lugar. Então nós conseguimos essa conquista, entre competindo com Espigão, Pimenta e Mato Grosso, Cacoal, Cacoal teve duas equipes, Pimenta duas equipes, Mato Grosso teve duas equipes também, Nova Brasilândia e Alta Floresta também. É um sonho, né? Eles querem lutar, não é o que obriga eles lutar, eles querem, então a gente dá essa oportunidade para eles, a gente prepara eles, a gente come, a gente pega no pé, que é o dever do professor, orientar, né? E realmente entender qual é o sonho de cada um deles. Então eles querem lutar, a gente prepara isso para isso, e dá essa oportunidade. Treinam, preparam para lutar, realizam eventos para que eles possam estar competindo.